Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Bom dia, estamos com o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Estamos de volta agora com a nossa temporada do ano de 2021. E muito feliz aqui em receber o meu amigo Luiz Carlos. Luiz Carlos, que é o proprietário da LL Móveis. Luiz, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito esse bate-papo. Espero que seja muito gostoso. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Rosário, meu amigo. E eu também sinto muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Luiz, umas histórias interessantes que eu já pude testemunhar. E nós vamos contar aqui um pouquinho para o pessoal. Você teve uma infância dura no Paraná, né? Uma criança que não teve, aí, passou de dificuldades, né? E aí precisou trabalhar como criança, como várias outras crianças do Brasil e vários empresários também, Luiz. Fala um pouquinho para mim daquele garotinho que vendia de tudo e fazia até graça em velório. Como é que era aquilo? É verdade. Mas é muito gostoso. Eu confesso que a minha infância foi e pode ser que era difícil, mas era muito prazeroso. Até porque eu não sabia o que era difícil. Então, por mais difícil que era para mim, era natural. Era a sua vida, né? Era a minha vida. Então, era aquilo ali. Mas era gostoso. Eu confesso que era uma vida. Porque eu tinha que vender o picolé. E eu tinha muita vontade de chupar esse picolé. Então, eu vendendo com a caixinha de isopor, eu até era o que mais vendia. Mas também era um dos que mais chupavam esse picolé. Então, o percentual do picolé, quando eu ia acertar com o patrão, acabava que não dava um lucro tão bom. E eu ficava achando que eu estava até sendo enganado. Mas depois eu começava a perceber que tinha vezes, depois de cansado no sol, eu sentava e eu via aquele sorvete, que não é do teu tempo, mas é um espumone. Era um sorvete chamado isso. E era muito bom. Não dava para resistir, né, Luiz? Ah, não dava. Você estava comendo lucro? Estava. E às vezes comia além do lucro. Aí eu começava a ficar preocupado. Mas depois disso, aí meu pai já levava eu, porque é de finados, né, a cidade pequena. Até hoje, a cidade pequena tem muito movimento. E meu pai me levava ali, 5 horas da manhã. Nós cobravamos umas velas nos lugares ali. Até meu avô tinha uma venda, não era mercado. E a gente levava essas velas. Meu pai fazia uma barraca lá na frente do semitério. E a gente colocava melancia, vela, sorvete também. Minha mãe fazia umas coroas, tadinha. Meu Deus até, mas fazia uma coroa muito bonita naquele tempo. Para vender aí à noite. Não dava para o filho, vendeu alguma. E eu ficava ali até das 5 da manhã, até umas 7 da noite. Que meu pai vinha buscar com a caminhoneta do avô. E aí eu saía. Então eu ia vender a vela e começava a brincar. Porque era uma criança bastante feliz. Por isso que eu estou dizendo que eu tenho, às vezes, as pessoas falam que tem trauma. Mas não tem como ter trauma. E eu acho que a criança tem que... Era bem extrovertido, né, Lúcia? Era demais. Tanto que eu fazia muita brincadeira na hora de vender a vela. Gritar com as pessoas. Que comprasse a vela para queimar a vela. Porque senão, às vezes, o parente podia até vir depois e ficar chateado. E a coma ria. Eu falava, olha, compra. O que você tem que dar? Acender vela. Essas brincadeiras, as pessoas riam. Porque as pessoas também eram muito humildes. Pessoas bastante simples. Então elas riam de qualquer piadinha. E eu era aquele palhaço. Porque eu já estava, acho que, na veia aí da mãe. Que a mãe era... Tem alguns parentes que é meio metida. Era uma criança diferente, né, Lúcia? Bom, e aí essa questão do sorvete chegou uma hora que deu... Todo mundo tem um start na vida, né? Você chegou e falou, vou pensar no futuro. O que aconteceu ali? Pois é. E eu comecei a olhar. Falei, mas meu Deus do céu. Se um picolé desse... É 10 centavos, 20 centavos. Agora não me lembro a moeda. Eu comecei a imaginar. O tanto que eu vendia e eu chupava o picolé, eu poderia parar de comprar o picolé. Eu falei, se eu não comprar e não tomar esse sorvete, quando eu tiver aí 20 anos de idade, eu comecei pequenininho fazendo uns cálculos. Que eu imaginando, se eu tomo dois sorvetes por dia e calculando 20, 25 anos de idade, eu vou estar rico. Eu imaginava. Porque eu comecei a calcular 20 centavos, mas 40 centavos, dois... Eu comecei a pensar nisso e eu acho que isso que foi me ajudando... Naquele tempo eu devia ter um pouquinho a ver, uma vontade de possuir alguma coisa. Não de ter muita coisa, isso até é relativo, mas sinceramente que era uma vida muito pobre. E que eu sonhava um dia ter, sabe? Alguma oportunidade que eu ache a hora que eu pegasse. Então eu começava a calcular o picolé, se eu deixasse de tomar, eu mais tarde, com aquele dinheiro do picolé, eu ficaria bem de vida. Você tá vendo, Beto, que deu certo a estratégia de parar de tomar picolé, viu? A gente tá colhendo isso hoje, né, Luiz? Luiz, e aí você tem uma outra história que eu acho bastante interessante, ainda com o Mininote também. Quando você viu uma oportunidade de um pé de manga num lugar, você me contou uma história dessa, você resolveu vender manga. Como é que foi isso? Pois é, porque a gente fazia, tinha que fazer de tudo, você não tinha serviço. Então no dia de finado eu vendia o sorvete e tal, e daí começou a dar bem pra vender fruta a minha mãe. Falou, filho, e se nós comprar umas mangas e nós arrumar uma carriola emprestada, você sai vender a manga e vai dar dinheiro. Eu falei, ó, mãe, eu vou ver a dona Nair Seinfeld, que existe lá na minha cidadinha essa casa ainda, não ela. Eu fui ver esse pé de manga que ela vendia pras pessoas levarem pra casa. Eu fui olhar aquele pé de manga bonito e cheio e falei, pera aí um pouquinho. A senhora quer vender a dúzia de manga X, ela falou, X. E se eu comprar o pé de manga da senhora? Tem manga que ainda não amadureceu, mas aqui tá madura e eu vou colhendo, colocando na carriola e vou vendendo. Eu lembro que ela me falou que era 7.814 e alguma coisa, a moeda. E a minha mãe, eu não tinha esse valor. A minha mãe costurava, então eu tinha um dinheirinho guardado, falou, filho, isso aqui me arrumou o dinheiro, eu fui lá e comprei o pé de manga da dona Nair. Aí eu colhi, 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 enchi e comecei a vender. Ou seja, aquele pé de manga, ela tava no quintal dela, mas todos os frutos eram seus. Eu vi do lado da área dela e eu falei, olha, mas esse pé aqui, eu já tentando fiscalizar, porque eu precisava fazer dinheiro e eu achei que eu ia vender bem vendido essas mangas. E aí eu comecei a vender, mas acontece que começou a amadurecer muito rápido, tanto no carrinho, porque no começo, primeiro, segundo, terceiro dia eu vendi bem. Mas depois de um calorzão, que o Paraná também é quente em época de verão, a manga começou a amadurecer e murchar um pouco. Então eu via que na carriola ela tava se ajeitando e eu não tinha feito o dinheiro da minha mãe e eu tinha que pelo menos defender o dinheiro dela. Mas aí, comecei a vender a manga mais barata, ia lá, pegava, quando tava no final difícil, eu comecei a trocar a manga a troca de garrafa, porque o povo não tinha dinheiro. Então eu tava acabando com as moedinhas, que as moedinhas eu pegava, eu comecei, olha, só se a senhora tiver a garrafa, a gente troca a manga pela garrafa e eu ia no bar e vendia a garrafa. Consegui até que eu consegui fazer o custo do dinheiro. Olha só como interessante esses conceitos pra uma criança, né? Você já começou ali a tua escola, né? De fazer conta do teu estoque, se o teu estoque já tava com problema ou não. Interessante, viu, Luiz? Luiz, agora naquela época, o que significava numa cidade pequena você trabalhar nas pernambucanas? E como é que foi a oportunidade de começar nas pernambucanas? Ah, isso aí era um sonho. Eu até via pernambucano, mas toda a vida ela teve um nome espetacular. Mas tinha um profissional que eu era frentista de posto de gasolina em frente do nosso restaurante e meu pai herdou um restaurantinho lá, só um bar e minha mãe no fogão. E meu pai me chamou pra me trabalhar de garçom dele ali na frente. Então a minha mãe na fogão, o pai na frente do restaurante e eu ali servindo. E esse gerente da pernambucana foi transferido pra aquela cidade e ele era solteiro, então ele veio comer no nosso restaurante por mês. E aí a minha mãe agradava muito ele, chamadão Moacir, hoje ele mora em Apucarana, a gente é muito amigo, conversa pouco por causa do tempo, mas a gente é muito amigo. E ele acabou vendo a minha mãe chorando lá no fogão e ele saiu do restaurante, falou assim, a mãe tá chorando? Eu falei, não, não é nada não. Ele foi até lá, viu a minha mãe chorando e falou, é que o Luiz Carlos vai embora. Ele achou um servicinho, tava com 17 anos, ele achou um servicinho em Londrina, no armarinho paulista, pra descarregar a caminhão. E ele vai, eu não queria porque é o filho mais velho e tal. Ele falou assim, não, a senhora pode deixar, que ele não vai embora pra Londrina. Dia 14 de fevereiro ele tá empregado nas casas pernambucanas. Eu fui entrar, minha mãe chorava mais, ela me chamava e me abraçou e eu abraçava ela e falava, mãe, é brincadeira, porque André, na época pernambucana, olha, mais importante na cidade, na época, cidade pequena, era só médico e o prefeito, olha lá, brigava ali igual, gerente pernambucano. Então eu botei isso na cabeça e esse ser humano, Adão Moacir, por gostar muito da minha mãe, acho que percebeu alguma coisa em mim. Então era o médico, o prefeito, o padre e o gerente pernambucano. É verdade, é verdade. Então era o sonho, era o sonho meu ser gerente. Quando ele falou que a gente tinha condição de ser gerente, porque esse cara, hoje até admiro demais ele, ele, com seis meses, ele me chamou na mesa, falou, olha, eu vou passar isso aqui pra matriz, dizendo que você vai ser o gerente da pernambucana. Agora, eu, moleque, eu vi aquilo, eu não vou mentir pra você, que se eu fosse mais perto, eu podia não acreditar. Mas ele que tava dizendo, ele trouxe a carta, assinou na minha frente, falou, tô dizendo pra empresa o que você é. Não me decepciona. O que que você fazia de diferente? Pois é, eu confesso que eu gostava demais desse cara, então eu não queria decepcionar ele. E quando ele me arrumou o serviço, pra mim sair de casa, porque naquele tempo você pôr uma gravata, era muito, dava muita timidez, eu já sou uma pessoa tímida. Então eu, ele falou, não, o senhor põe a segunda-feira a sua gravatinha, tá aqui, ele me deu uma gravata, que eu nem tinha, nem tinha condição de comprar. Ele me deu, eu pra pôr essa gravata, eu pulei o muro do restaurante, tinha o nosso, que a gente morava no fundo, e eu falei, se eu sair na frente de gravata, todo mundo vai rir, porque aquilo pra mim era o fim do mundo. Então eu botei a gravata, ele que deu nó, deixou um dia antes com nó, eu botei no pescoço, mas eu pulei o muro de casa e fui por trás na perna bucana. Quando eu fui por trás, eu olhei nele, ele já percebeu da minha timidez, eu abaixei a cabeça, fiquei o dia inteiro arrumando sessão, sendo que eu tinha que atender alguém. Mas eu era tão tímido e fiquei, ele me chamou com cuidado, teve uma paciência, foi trabalhando, mas o cara é profissional, esse Adão Moacir, ele é um profissional, que eu era muito fã, então quando você, além de admirar demais a pessoa, a pessoa ainda é muito competente, então ele me deu uma injeção de ânimo, que eu saía, ele me financiou um voquezinho, eu enchia de lençol e eu saía de casa em casa, a moça que estava namorando, que já estava noivando pra vender pra enxoval, até eu conseguir pagar aquela prestação do carro, porque ele tinha valizado no banco e ele não tinha nem muita condição pra valizar. Eu me lembro que o gerente do banco queria até que algum da família assinasse, mas ele falou, não, esse carro, esse dinheiro o senhor vai vender e vai pagar. E no fim deu tudo certo, que esse cara hoje é, a gente conversa, você vê o ser humano que é. Então você era diferente, você saía pra vender fora das casas, fora da loja, você trabalhava até um pouco mais que alguns ali, é isso? Ele deixava a chave na casa dele, 5 horas da manhã, no domingo, eu ia lá na janela, pegava essa chave, abria a loja, eu já botava a corneta da pernambucana em cima do meu carro pra fazer a propaganda volante a 60, 80 quilômetros da cidade, já com a fita gravada pra falar da propaganda da pernambucana e visitava, enquanto eu tava dando propaganda, eu já visitava o cliente naquela zona rural que era bem, 60, 80 quilômetros, então na segunda, terça, o cliente vinha, já vinha procurando aquele molequinho, porque eu tinha 17 anos, e hoje 17 anos é um molecão, né, mas eu já sou baixo, estatura baixa. E naquele tempo, 17 anos, era uma pessoa muito chucra, uma pessoa, né, muito, mas muito ativa, eu acho. Aí ele apostou, viu o potencial, e você fez a carta, e como é que foi essa caminhada pra virar gerente? Ah, eu vou te falar pra você, e era um sarro, eu era o primeiro lugar de venda, o que colocava pra mim vender, eu não tinha como não vender, o que eu adoro até hoje, a única coisa que eu sei, porque estudo mesmo, não tem muito, mas o que eu gostava e gosto até hoje, sem querer, quando eu começo a conversar, a gente já sente no querer negociar. E na pernambucana não foi diferente, era uma coisa tão prazerosa vender, que eu atingi a meta, mas eu queria vender mais, era uma, sabe, então, mas quando eu perdi esse gerente que foi transferido da minha cidade, aí veio um outro, eu já comecei a cair um pouco, mas a sorte que a empresa, que eu diria sempre pra minha esposa, eu só caso quando eu for gerendo a pernambucana. E aí, ela demorando, eu casei. Uns cinco dias veio a carta pra mim viajar, eu tive que deixar a mulher no soco, e sair viajar em, não sei se, 60 e poucas cidades, ficava cada 15 dias, e só podia ver a mulher cada 90 dias. Só que eles tiveram um pouco de, acho que de dó, eu não sei, eles acabaram descobrindo que eu tinha saído, então, cada 30, 35 dias, falaram, não, o senhor passa lá em Nova Fátima, que é uma cidadinha de 8 mil habitantes, pensa numa cidadinha muito boa, é onde eu fui nascido, até hoje, vou lá cada 60 dias, só tem muitos parentes, irmãos, muito amigos, é uma cidadinha que você precisa ver. A gente fala cidadinha, mas é uma cidade até grande, porque é muito acolhedora e pessoal bastante humilde, muito bacana. Luiz, aí você já como gerente, com 22 anos aproximadamente, você chegou a ser premiado pelas metas que você bateu, já tão novo assim. Isso. Como é que foi? Quando me deram a gerência, a primeira loja, uma cidadinha chamada Sertanejo, que hoje também tem 8 mil habitantes, não tem mais pernambucano. Aí ali eu já consegui me destacar como gerente em número, tanto que a diretoria me levou, acho que 16 gerentes, de maior resultado era 424 lojas. Então, os 16 de maior destaque, chamou para São Paulo, junto com a diretoria, até a dona, a Ana Helena, que é a filha da dona Helena, no Jequitimar, eu nem conhecia o que era um hotel daquele, e ali eles premiaram a gente uma festa fora de série, que eu tinha ganhado em Sertanejo. Depois eu vim para Coxim, transferido para Coxim, aí eu ganhei um prêmio que falava em Pernambu Grana, você ganhava aquilo, eu acabei ganhando uma moto. Lá em Sertanejo eu ganhei, naquele tempo, a televisão, o videogame, era muito o prêmio, 83. Depois em Coxim eu ganhei a moto, chegou aqui em Trilagoas, eu ganhei a viagem para a Copa do Mundo em 90, e fiquei 26 dias na Itália, como o quarto gerente em resultado na empresa. E aqui em Trilagoas eu devo muito, isso aqui para mim foi uma... Não, vamos chegar lá. Você saiu do Paraná, aí você decidiu ir para Coxim, que era um lugar que pouca gente estava aceitando o desafio, na época você aceitou. Mas tem uma história engraçada que você passou por aqui, você já almejou, falou que eu vou trabalhar em Três Agosto um dia, não foi isso? É, eu dou risada quando eu lembro disso, e eu só passei de ônibus. Eu passei porque eu era vendedor lá na minha cidade, e esse gerente que me ajudou foi transferido para Cacilândia, e eu nem sabia onde é que era o Mato Grosso, mas foi muito menos Cacilândia. E eu saí de férias lá, falei, eu só dou uma, eu vou ir passear na tua casa, eu gostava demais dele. Ficou até um ônibus lá e vim, passei, me lembro que para ir na rodoviária aqui, eu passei e eu vi um semáforo aqui na cidade. E até hoje, sei que tem lá o semáforo, ali perto do Peninha, perto da Isatoria, eu vi aqui e falei, pô, essa cidade deve ser boa, já tem um semáforo, porque eu era perto de Nova Fátima, não tinha semáforo. Então, quando eu vi aqui, foi essa cidade, e isso eu passei de ônibus, vi aquilo, fui para Cacilândia, fiquei na casa desse meu amigo, voltei para Nova Fátima, no fim, eu venho para Cochim, os homens botaram, porque tinha cinco gerentes que não aceitou, porque o problema de Cochim na época estava muito difícil para a Pernambucana, por algum erro de profissional, alguma coisa assim. E quando deu certo em Cochim, o chefe mesmo falou, não, se o senhor fizer certinho em Cochim, nós vamos te dar uma promoção. Quando foi para transferir, ele foi oferecer a cidade para mim, coisa de Deus, é aí que eu digo para você como que existe Deus, porque eu tinha passado de ônibus, veio um semáforo, aí eu falei para o chefe, eu falei, mas então, por que o senhor não me dá três lagoas? Eu não sabia o potencial daqui, não sabia nem quantos mil habitantes tinha, teria que saber na época, mas não sabia. Mas ela tinha semáforo? Ela tinha o semáforo, que é o que eu queria. Quando eu vi, eu falei, aquilo ali tem uma... do nada, você vê como que é coisa assim, sabe, quando você tem uma família, sabe, André, a família que eu tenho, essa esposa que vira e mexe, ela fica assim, bem, e ela fica... Mas eu sempre falo, se você não tiver uma esposa ali... E vamos lembrar que ela está com você desde antes ali da época do poço, desde antes das pedagogas. Eu era a frentista de poços de gasolina. É. Eu escondia dela, porque ela passava... Tinha 15, 16 anos, mas... É, tinha 14 para 15, eu comecei a namorar ela, ela tinha 12 para 13, naquele tempo, mas namorada, só 12 para 13, acho que 13 anos, e eu tinha 15, que eu sou dois anos e pouco mais velho que ela. Mas ela toda a vida, onde tinha para ir para a coxinha mesmo, ela foi porque foi na raça, porque eu levei, nem mostrei, nem disse para ela metade da missa, porque ela poderia às vezes... Mas faz toda a diferença, né, Luiz? Filho... Agora, então em 3 de agosto, você foi um estouro que te levou até para a Copa do Mundo, então, 3 de agosto, foi um sucesso. Foi. Aí aqui, felizmente, então a meta de 100% para você atingir, eu cheguei, que era os 3 meses para competir, eu cheguei a fazer 800% da meta. Nossa, então você imagina, a empresa mesmo falava... E não era eu, a equipe em mim era muito boa. Eu tinha muito essa parceria com eles, até tenho hoje, com os meus colaboradores, que hoje são as minhas empresas pequenas, mas os 30 e poucos funcionários meus, eu tenho muito isso, eu adoro estar junto com eles, sabe? por mais que pode pensar que é errado, ou que tem uma certa liberdade, mas o da Pernambucana, aqui também, esses meninos, tem até vendedora lá ainda do meu tempo, as gobiras, que são muito dedicadas, eu tive esse resultado, porque eles pegavam junto, eles sentiram a vontade da disputa, e que a gente tinha que vencer, então eu conseguia passar, que isso eu aprendi lá, daquele meu gerente, esse meu gerente, ele dava uma injeção de ânimo, em você, que até hoje eu falo, às vezes eu faço reunião com o meu quadro de funcionários, se eu administrar 60, 70% do que esse cara administrava, eu não tinha dúvida que o resultado ia dar certo, sabe? Porque eu era fã dele, estou ainda, eu era fã porque ele realmente fazia resultado, numa cidade de 8 mil habitantes, o que ele fazia, uma cidade de 50 mil habitantes, que é a Cornélio Procobre do lado, não vendia o que essa cidade vendia, então aconteceu aqui em Trelagoa também, o que a gente passou a vender aqui, do jeito que o pessoal de Trelagoa, sabe? me apoiou, era coisa assim, o resultado era... E foi a sua grande escola, né? Porque ali você aprendeu a ser vendedor, você aprendeu a lidar com gente, você aprendeu a trabalhar com estoque, com compra, a gerenciar pessoas, quando a gente vê as circunstâncias de uma criança que saiu de uma cidade muito pequena, que trabalhou na infância toda, e a importância que você falou, que era não só trabalhar, se trabalhar nas pernambucanas já era algo importante, você imagina ser gerente, e um gerente premiado como você foi, mas depois do intervalo, nós vamos saber que, quando a gente acha que o cara chegou no topo, ele não sossega, Beto, vamos ver o que aconteceu depois disso. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú, lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. O grupo RCN acredita que 2021 é o ano da retomada de toda a cadeia produtiva, após um ano tão conturbado quanto 2020. Mas é o mês do consumidor, e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. A iniciativa Compra em Três Lagoas visa incentivar a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os nossos empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Apoio, Sindivarejo, Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Age, Três Lagoas, Mais Empreendedora, Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Desenvolvimento para Todos, ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, E SEBRAE, A Força do Empreendedor Brasileiro. Compra em Três Lagoas, Bom para a cidade, Bom para você. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios, conversando com o Luiz Cardos, da LL Móveis, protetor da LL, que, como a gente falou no intervalo, tinha chegado no topo para o que ele imaginava, para as circunstâncias todas, tinha tudo praticamente em termos profissionais, o que alguém poderia alcançar, mas não sossegou. De repente, você pensou em largar tudo isso, e trocar o certo pelo duvidoso. Você te deu uma vontade, parece, de ter um negócio. Como é que foi isso? É, foi. É que na época também, a inflação, ela voltou forte, aí a gente percebeu que a venda, e como o gerente era comissionado, então a venda deu uma diminuída. E não deu uma diminuída, o pernambucano estava mandando alguns gerentes embora, e até dando uma gratificação. Então, ele mandava, o gerente que eu mandei, ela contei, que ele dispensava, e ela dava uma gratificação ali para o gerente. Então, eu comecei a imaginar, eu falei, poxa, mas, se eu consigo hoje, ter uma lojinha, porque eu comprei a lojinha de colchão preocupada, e botei o meu irmão para tomar, ele veio, e eu vi que a lojinha de colchão, eu conseguia pagar o ordenado dele, a minha esposa, quando eu negociei, eu trouxe, falei, mãe, sai de casa e vem, pelo menos, ficar no caixa na loja, porque eu comprei totalmente despreparado. Mas, quando eu vi que tinha lojinha de colchão, que dava para sustentar a família do meu irmão, eu falei, bom, se tudo der errado, que eu tinha muito medo, porque o moço, estava garantido, tudo bom para os meus filhos, e todo ano, trocava lá de um carrinho popular, mas, era uma vida que eu levava. Eu acabei resolvendo, falei, vamos, chamei a esposa, vamos conversar, a esposa deu muito apoio, tinha mais coragem que eu, eu confesso que, tinha muito medo de perder esse emprego, que era o que eu sonhava toda a vida, e aí, eu resolvi comprar um ponto, antes de falar com a empresa para sair, que eu imaginei, que a hora que eu pedisse para sair, ela estava dispensando alguns gerentes, e ela vai até ser bom para ela, e deu errado. Eu comprei o ponto, quando eu fui falar para ele, me dispensaram, e ele falou, não, pode escolher aí, oito lugares para ser transferido, mas nós não podemos desligar o senhor. Eu acho bacana, que você me contou, que você trabalhava, mas a tua família, já estava trabalhando em outro ponto, na lojinha de gocá, você conseguia ver, porque era a porta, você vendia aqui um olho no gato, outro peixe. Então, na porta da loja, até por isso que eu entendo que a empresa, quando tem razão, ou você trabalha para ela, não dá para você ter uma loja, e você trabalhar lá funcionário, porque é lógico que você vai estar muito mais direcionado, no que é seu. Então, ela me explicou, falou, senhor, nós até fechamos a tua loja, compramos a tua lojinha, de coxão, mas o senhor precisa vir com nós. E eu não podia vir mais, eu precisava, eu achei que era a hora, e eu já tinha comprado o pó. Falei, mas e agora? Eu não tenho nada para comprar o móvel, mas a minha ideia era montar móvel. Eu não queria mais confecção. E eles não queriam que você saísse? Não queria, tinha que escolher, mandaram escolher oito cidades. Até era Satuba, Prudente, Taubaté, e tinha, e foi citando a cidade. Eu falei, olha, eu não posso. Eu agora já decidi, mas eu decidi, só que eu dependia do fundo de garantia para me comprar os motos, porque eu tinha uma caminhoneta F1.000 velha e dei na loja de coxão. Então, eu não tinha capital para abrir essa loja. Eu imaginei que o fundo de garantia, eles me dispensando, eu compraria lá um pouco de moto, que foi o que aconteceu. Mas eles não me dispensaram. E eles falaram, olha, o senhor tem que se demitir. E eu precisava daquele. Então, no acerto, deu lá coisa de 10.500, um RV, Acabou dando certo, né? acabou dando certo. Botei esse dinheirinho, sem carro, mas tinha um consórcio de carro, gol, aí eu dei um lancinho lá e catei esse gol e fui para o Paraná com esse dinheiro, no acerto da Pernambuco. Quando eu botei um pouco na bolsa da esposa, que a esposa foi junto, e eu botei o outro no meu bolso, esse 11.000, 10.900, 11.900, o RV. E fui lá para Araponga com um amigo meu, que é um outro que é padrinho de casamento meu, que era representante de modos, até então eu não sabia de nada. Fui lá e fiz oito pedidos. Esses oito pedidos, eu peguei o dinheiro e já dei lá para o industrial, enfrentamos um caminhão e vim para Três Lagoas para arrumar o salão para receber esses móveis, para poder vender. só que era muito pouco, porque o 11 pedido o guarda-roupa era 4. O guarda-roupa popular. Então, o montador trabalha comigo até hoje, o Marco, trabalha comigo até hoje, ele montou esses 4 guarda-roupas, mas não deu para tampar a parede do salão. Então, eu tinha que... Só que Deus é tão bom e as coisas vão dar para ser para a gente, tem que ser, porque até ontem eu não inaugurei a LL, as outras três lojas eu inaugurei. Fiz festa de inauguração. Mas a LL Imóveis, eu confesso que eu não fiz inauguração, eu não posso falar, porque quando eu fui abrir, estava meia porta e a gente está lá acompanhando o funcionário montar, entrava um cliente, fala, o que vai ser aqui? Então, eu falava, é uma loja de móveis. O cara entrava e falou, eu vou ficar com esse guarda-roupa. E eu falei, mas se ele pegar esse guarda-roupa, vai ter mais parede ainda. Vai ter mais parede vazia. Aí ia dar um aspecto muito pior, de que eu estava muito fraco e eu tinha que mostrar para o consumidor que a loja tinha um certo potencial, mas sem ter. Mas você não podia A loja tem que estar cheia, Luiz. Ela tem que estar cheia. Até hoje, eu, minhas lojas, às vezes até eu peco pela arrumação, o meu filho, o próprio Cleiton, que até que arruma mais as lojas, porque eu peco pela arrumação, o Tiago fica ali junto e tal, mas eu gosto de ter estoque. Desde quando eu sei que o modernismo é girar o dinheiro, mas eu ainda errado, confesso que é errado, mas tem estado certo. E aí o cliente comprava o guarda-roupa. Então, na hora de entregar, eu falei, olha, senhor, nós vendemos bastante e tal, não dá para entregar amanhã. O senhor vai precisar pelo menos três dias para te entregar, mas não era disso. Eu não tinha nem caminhoneta de entrega. O problema é que se eu tirasse aquele guarda-roupa da parede, eu não tinha outro para vender e a parede ia estar vazia, o cliente ia entrar, mas esse cara já começou quebrado. Então, eu, três dias, nesse três dias, eu tinha uma D20, que daí eu já comprei em oito pagamentos, eu mesmo corri na indústria, aqui em Urano. E pegava aquele armário que você vendeu. Aquele que eu vendi, pegava dois, três ali, eu trazia, já botava o funcionário para montar, e a parede estava ali. Você sabe que aí a coisa foi fluindo, porque daí eu já ligava para os caras para trazer rápido o móvel. Então, era uma coisa... Começou a se sentir mais seguro, demorou para vingar, surpreendeu o começo, deu certo, como é que foi? Você sabe que é aquilo que você acabou de falar aqui, a experiência que essa pernambucana, para mim, é uma faculdade, para quem entrou lá e do jeito que eu saí, graças a Deus, é uma faculdade, André, que eu posso dizer para você, você pega um outro comércio pequeno, na hora que você vai abrir, você fala, nossa, mas é tão fácil assim. E eu não imaginava, eu achava que a coisa era fácil. Depois que eu vim ver que a experiência minha da pernambucana, quando eu joguei lá, eu dedicava tanto para a pernambucana, eu toda a vida fui, a minha mulher às vezes até ficava brava, bem, mas eu dedicava tanto para a pernambucana que quando eu fui tocar, abria o meu primeiro comércio, eu não tinha vontade de almoçar, não tinha vontade de jantar, a esposa ficava atrás de mim na loja com um pedaço de pizza, bem, vai fazer mal aqui, como eu ia comer, chegava mais uma pessoa, porque é eu que vendia, eu que entregava junto com o meu irmão, só o montador, e a minha mulher me ajudando, porque os moleques eram tudo pequenos, então, você sabe que eu achei que ia ser mais difícil, mas a coisa começou a dar tão certo, sabe, que o aluguel era caro tudo, mas as vendas começaram a fluir de um jeito, que eu comecei a falar, ué, mas que a coisa está funcionando? mesmo assim, no início, a tua renda caiu, né Luiz? Ah não, não tenho dúvida, porque na Pernambucana o salário de gerente era bom, a minha renda era boa e naquele tempo era comissionado, ou seja, você deu um passo para trás para dar vários para a filha, então quando eu cheguei aqui, a Pernambucana vendia um X e eu ganhava uma comissão, na medida de que estourou as vendas, o meu salário também, por isso que para sair dela, para montar o comércio, eu sofri muito, a esposa sofreu mais, porque eu ficava às vezes até três, quatro horas da manhã olhando para o fogo e falava, mãe, o que nós vamos fazer? Perco esse emprego, não perco, abro o comércio, se der errado, nós não temos um emprego de volta e aí não tenho dinheiro para tocar e dois meninos já, dois filhos já na escola, particular, que tanto que eu tirei da particular, trouxe para o Fernando Corrêa, depois voltou para a Fulec, aí as coisas, fluiu bem, mas eles também, tanto a esposa, quando precisou dar esse passo para trás, ela e os próprios meninos já eram educados a isso, sabe, felizmente eles não sentiram, também se sentiram, não me disseram, mas era o normal deles, como era o seu normal na infância, era o normal deles, era a criação que eu tinha dado, era isso. Luiz, tem uma história engraçada que você me contou de uma grande loja que abriu do seu lado, é, e aí que também já te deu um frio na barriga, então como é que foi isso? É, porque eu estava com, até esqueci de citar a Lívia, minha filha, falei o Cleito e o Tiago, mandar um beijão para eles, senão depois eu apanho lá. Ele, essa empresa, eu comecei a me dar bem, eu já estava até bem, a loja já estava com as portas abertas, que eu não tinha posto nenhum caixa, mas quando começou a fluir, aí veio o comentário que duas portas do lado que estavam fechadas, eu não tive coragem de pegar para me ampliar a loja, porque eu tinha medo de... Começando. Você arrisca, depois dá errado, e aí veio o boato que o ponto certo vai abrir a loja do meu lado, eu falei, meu Deus do céu, uma rede de loja, abri do meu lado, eu aqui pequenininho, com estoque, com guarda-roupinha. Vai me engolir. Vai me engolir, eu falei, mas e vai nisso, começaram a reformar o prédio, reformar, quando vai para inaugurar, eu falei, agora que eu preciso dar meus... E eu tive, graças a Deus, a rapidez, que eu vi que eles se atacaram muito, fizeram puta de um barulho, e eu botei a minha mercadoria também na calçada, eles colocaram tudo na calçada, de mexica, de confete, estourando rojão, e som ao vivo, eu aproveitei o som ao vivo deles, botei a minha mercadoria para fora, e aí o cliente estava tudo, muito cliente em movimento, estava desorbitante, era uma coisa bem... E aí o cliente vinha e falava, e eu ali na porta junto, já tinha dois vendedores. Você fez como se fosse uma coisa só. Uma coisa só. Aí o cliente comprar, mas você tem isso, tem, tudo é ponto certo. Foi o dia que eu mais vendi na loja, você entendeu? O dia que eu fiquei mais preocupado, medo de dar errado, por ser um concorrente grande do meu lado, e no fim o resultado foi até hoje, eu sempre comento com meus filhos, a esposa, foi o dia que eu mais vendi, foi o dia que o concorrente abriu, porque eu tinha o carnezinho, então o carnezinho ficou lá tudo, a praça provava rápido no olho, e aí foi um sucesso. Daquele tempo eu percebi que não tinha nada que me derrubasse, porque aí eu percebi que sempre a hora que você tem uma dificuldade... Ao invés de você acuar, você viu como uma oportunidade. Como uma vantagem. Eu acabei aprendendo mais, eles acabaram me ajudando, eles também venderam muito, sabe? Lógico. Mas o que eu vendi, eu percebi que me fez até se mexer, sabe? Coisas que eu não tinha botado em praça, que eu passei, e o resultado, graças a Deus, foi possível. Mas de carona nisso, Luiz, depois que você abriu, você me contou que 12 lojas do setor já fecharam, e você já está na sua terceira ou quarta loja? Quarta. Na quarta loja, né? Conta a parte do segredo aí. Pois é, é difícil de te falar o segredo, sabe? Porque é o que eu digo pra você, todo dia você tem que estar em cima do teu comércio. Ah, mas está tranquilo, ele hoje podia... Não, não, não. Dá pra passear, dá pra curtir, dá pra viver em família, mas não pode deixar. O comércio, ele é... ele é muito exigente. Ele, você pode falar, mas fulano, fulano. Então, sempre quando eu procuro fazer uma reuniãozinha com meus funcionários, eu procuro mostrar pra eles que desde o dia que eu abri a loja de imóveis, já foram, eu falei pra esses 12, mas já foram 14 lojas que fecharam, ou seja, todos que tinham na época, e era rede de loja, e era loja boas, não era loja pequena, não era loja de colchão, que eu estou dizendo, de imóveis. Então, quando eu passei isso, o próprio funcionário passou a ver e valorizar que hoje não é a loja minha, é deles, porque até a minha esposa usa muito falar. Quantidade de emprego que a gente dá pode ser pouco, é 33, 32, mas você põe aí cada um deles com 3 na família, são 100 pessoas, que a gente fica muito feliz porque hoje é da família, sabe, você sente a vontade de estar junto com eles, é muito legal. Então, por isso que eu falo, fechou 12, mas até hoje a gente tem que estar sempre... Luiz, tem pequenas indústrias que não empregam 33 pessoas. É. É verdade. Eu concordo. Luiz, agora vamos lá. Como é que é para você ter praticamente toda a família trabalhando junto? No que um complementa o outro? Como é que você vê essa troca de experiências? Olha, é muito bom. Todo mundo fala, a família e tal, é uma coisa que eu devo. Todo dia eu agradeço a Deus porque os dois meninos, e nenhum deles eu fiz questão que viesse. era um sonho meu, mas eu não mostravam para ele. Todos eles queriam fazer a faculdade, foram fazer a faculdade. O mais velho foi para fora, o outro ficou aqui. A minha menina, agora que eu acho mais difícil de vir para a loja, pode ser que eu esteja enganado, que aqui é veterinária e está fazendo. Então, eu espero. Mas, a hora que a esposa veio, e o jeito que ela consegue, sabe, mediar a coisa, o Tiago mais novo, falou, ó pai, eu quero fazer administração e quero ficar, é aqui mesmo. Isso, na minha opinião, fez com que o mais velho também tivesse esse interesse. Então, poderia pensar o seguinte, eles voltaram, vai ficar tudo com o pai. Não, eu ainda estava conversando agora há pouco com o doutor Rosário. Eles hoje carregam a empresa e carregam melhor do que eu. Sabe, é muito bonito ver o jeito deles. Que bacana. Eles fazem compra para as quatro lojas, é uma dor de cabeça. Agora, o problema de família sempre vai ter, mas nada, é muito amor, sabe, eu acho muito bonito. Hoje, todos eles, com os netinhos meus, as esposas, virou uma família, como todas as outras. Pode ter alguma coisinha, pode ter problema, mas o que é gostoso, o que não é bom. Vocês têm a divergência normal, mas vocês se completam. Eu tenho certeza que a experiência que você tem, a bagagem toda, completa essa modernidade também que eles têm no dia a dia, de controlar as coisas. Cada um tem um perfil, um mais interno, outro não. A esposa não larga do financeiro, sabe, ela faz com prazer, eu falo para ela, a esposa no financeiro, então o Cleiton na compra, o Tiago administra a home, no planejado e a loja home, meu irmão fica no Palácio Colchão, e eu fico só mais de malandro, então eles falam que eu até trabalho muito. Você fica na verdade esperando a hora de você ir para a fazenda no fim de semana. Verdade. Outra coisa interessante que eu vi, 3 de agosto é conhecida pela alta rotatividade de funcionários, isso é até muitos industriais, empresários reclamam disso. Qual que é o segredo da LL e das lojas que você tem do grupo, terem funcionários com bastante tempo de casa, isso a gente percebe? Felizmente esse mérito, a nossa empresinha tem sim, porque, você vê, hoje eu tenho funcionário lá com 30 anos de serviço, então não tem todo, você vê, é uma família, mas eu tinha isso até na Pernambucana, sabe, então nas minhas lojas é mais fácil até de contornar, porque os problemas deles, eles acabam trazendo, às vezes pode deixar, a gente sai um pouquinho até, acaba ficando nervoso, mas acaba resolvendo para eles, e eles acabam resolvendo, eu acho, esse jeito de nós, empresários em Trelagô, de reclamar da mão de obra, ela existe sim, mas se você conseguir, sabe, estar junto com o funcionário, enfrentando os problemas deles e seu, eu não vejo dificuldade, porque felizmente o funcionário meu sai, eu confesso para você que me dói, parece que é um filho que está saindo, isso não é nem uma demagogia, eu sinto assim com eles, depois dos três, quatro meses, diminui a dor, mas quando sai eu fico... A família, a família toca essa relação mais próxima, mais próxima, a gente convive, sabe, com o funcionário, é como se fosse uma família mesmo, não é só no discurso, Recentemente, vocês abriram mais uma loja, a Home Design, né, que é mais um público que você começa a entender e aprender, né, quais foram as suas primeiras impressões, nesse primeiro segmento, né, e no que que ele é diferente? Segmento difícil, né, que está dando trabalho para os meninos, e, como todo trabalho vai ter, mas é a coisa mais difícil, é difícil, porque o segmento dela é um atendimento diferenciado, tem que mostrar para o cliente, porque veio essa loja, porque ela é totalmente diferente da LL, do Palácio dos Colchões e da KT, então a Home Design, por ser uma linha mais alta, ela requer um tempo maior também para dar certo, e a gente tem que agradecer, porque felizmente, deu certo, sabe, a gente até ia para o shopping abrir uma outra, mas quando falam em abrir mais loja, a esposa é a primeira, e até os meninos, mas a esposa é a primeira, para, não abre mais, vamos advertir, vamos viver mais, e ela tem razão disso, então acho que não tem necessidade, mas a Home é um desafio. de mostrar que essa linha de um padrão mais alto, não precisa sair daqui para comprar, que é possível você encontrar produtos aqui também. Ah, não tem dúvida, hoje eu vi o preço. Esse é o desafio de você mostrar essa... O que eu quis era pegar essa camada de cliente, de linha mais alta, que às vezes ia até Rio Preto, como ainda pode acontecer e vai, mas eu sabia que faltava uma fatia dessa, e a gente percebe que os amigos da gente, que não é nem cliente, eles vêm com prazer para ver, e agora as coisas estão difíceis, com essa pandemia, tem hora que você precisa ficar... Mas vai passar tudo. Mas vai passar, eu acho que tá. Falar em pandemia, a presidente da Abimóvel, a Associação Brasileira de Móveis, Maristela Long, eu vi uma entrevista dela, de março de 2020, eu tive curiosidade de ver o que ela previa para o seu setor, e ela falava que seria um ano perdido, tá? Por que ela errou, e o setor de móveis vendeu tanto durante a pandemia? É uma pergunta que você tem razão, ela realmente errou, mas eu pensava como ela naquela época, todo mundo assustou, e meus filhos ficaram tudo, nós ficamos tudo perplexos, porque a coisa era... Ninguém sabia, né, Luiz? Mas você acredita que começou a dar certo, porque eu acho que um dos motivos é a família ficar mais dentro de casa e observar que o seu painel da televisão estava com problema, o defeito, ou sua mesa, ou seu estofado não está tão legal, e ele também é... Eu acho que o outro motivo é que a pandemia veio ensinar um pouco que você deixar um dinheiro guardado e deixar de ter uma coisa que você gosta, que seja na tua casa, passou a pensar duas vezes, se você analisar, isso é coisa de nós brasileiros, põe lá um dinheirinho na poupança e fica com aquele dinheiro ali dois, três, quatro anos e às vezes quer um estofado, às vezes quer trocar um carro, e ele está com um carro velho pensando naquilo, na poupança, isso não... Sabe? E começou a prestar mais atenção no conforto dele na casa dele, valorizar mais, valorizar mais o espaço dele. Eu acredito, porque o movimento, março, quando deu a pandemia, até abril assustou, quando foi maio, junho, julho, agosto, setembro, ela foi só crescendo... E a gente vê que foi um comportamento do país todo. Tudo isso. É que o que dói é que não tenha matéria-prima. Então aí está vindo aumento. Porque ao mesmo tempo você... A que você começou a vender, acabou tendo aumento de matéria-prima, faltou um pouco, teve um problema também, mas no geral o setor foi bem. Foi muito bem. Dá para perceber. E a graça, a credibilidade que as lojas tinham, nossa, e 29, 30 anos de loja, agora está com 32. Mas aí a própria indústria começou a dividir, então não deixar a gente na mão. Senão ia faltar a mercadoria. E o fato de você ter aprendido a trabalhar com concorrentes grandes e também concorrer com São Paulo, com preços competitivos, fez a diferença também, né Luiz? Não tenha dúvida. Eu via quando estava no Pernambucano, no móveis, todo mundo ia comprar em Andradina. Andradina tinha até duas lojas muito grandes que hoje fechou, mas eu, quando eu quis ir para o ramo de móveis, foi até uma coisa também, coisa do destino. Porque quando eu fui abrir, estava fechando aqui na cidade, três lojas de móveis. Então por que eu ia para esse segmento? Mas eu comecei a pensar, se está fechando três lojas, cada loja dessa, ela está fechando, não está em condição, não está vendendo. Mas algum cliente ela tem. Se eu vim com atendimento diferenciado, com preço diferenciado para competir com São Paulo, eu acho que esse pouquinho de cada cliente dessa loja que fechou, a minha vai dar certo. Tanto que hoje, quando o cliente compra, tem hora que a gente entrega até no mesmo dia. Lógico, se tiver o produto, né? Porque estão passando uma época que a mercadoria está demorando para chegar, mas a gente conseguiu montar uma estrutura, felizmente, e que o cliente hoje, eu duvido, dentro de Tredago, até outro lugar, você vender de manhã e no outro dia, entrega e monta no outro. Sabe? Quando o cliente faz questão, a gente monta e outra, a gente entrega, a gente vende muito para Água Clara. Hoje, felizmente, a gente vende bem para Andradinho, na Ilha Solteira. Que legal. Eu tenho admirado, sabe? Essa loja nova, a Home Design também, vem muito cliente do estado de São Paulo comprar da gente. Sabe? Alguns clientes vêm. Então, eu percebo que essa fatia a gente está ganhando. Eu queria a tua opinião quanto ao ano de 2021, o futuro, não só pensando em Tres Lagoas, e pensando também no Brasil, né? A dona da chave do cofre, a Lídia, ela está certa de pisar um pouquinho agora, esperar ainda, ver o que vai acontecer, ou não? Como é que está? Está certa, né? Realmente, vai ter que... Nós vamos passar aí ainda, pelo menos o que eu imagino, nós vamos ter um ano aí de 2021, muito difícil. Mesmo com vacina, sem vacina, mas até resolver isso da saúde e depois da economia, nós vamos ter problema e o desemprego. Eu, felizmente, não dispensei ninguém. Não admiti mais. Tem até... Tinha até necessidade de admitir uma ou outra, mas a gente segurou. Mas, em termos de país, o que a gente vê, e pouco que a gente conhece, que tem muitas pessoas mais conhecedoras disso, é que vai ter que trabalhar meio com o pé atrás e ver o que vai acontecer aí. Porque mercadoria não tem matéria-prima. Preço tem subido. Quer dizer, o governo já está ficando preocupado e tem razão, e tem que se preocupar porque tem mercadoria, principalmente no nosso segmento, tem subido. você vê de mercado e no material no móveis. Foi um ano bom para o móveis, mas se não sobe, se tem a matéria-prima, sabe, mesmo com a pandemia, a gente vê certo setor aí que está pagando um preço que eu não posso reclamar. Nosso ramo, tá, mas esse ano de 2021, eu acho que para 2022 é que a gente vai começar a andar. Pelo menos, a dona do dinheiro falou e quer que segure ela e meu filho. O meu filho, o comandante dele, ele é muito preocupado com isso. Ele admira. Isso que é a vantagem de estar na família, porque ele sente no bolso. Luiz, você chegou onde você queria, você está aquele menininho que deixou de chupar o picolé, valeu a pena, temos profissionais em termos de satisfação pessoal, você atingiu o que você queria, Luiz? Ah, não tem dúvida. Graças a Deus, o que eu quero pedir mais? Até estava preocupado em dar essa entrevista, e me soltei mais porque você é um grande amigo. Eu acredito que eu quero agradecer o convite e eu estou muito feliz em agradecer a minha família de novo, meus filhos, meus netos, minhas noras e a dona do barraco que é a Lídia que é uma, sabe, fora de série. Ela realmente tem uma... A Lídia tem uma facilidade, sabe, com a simplicidade dela, então na hora que você está mais agitado ou menos, ela consegue controlar ali e aí você dá uma segurada e até fico bravo, daqui a pouco eu percebo que quem tem razão é a dona da pensão. Você tem uma família fantástica, meu amigo. Parabéns, Luiz. Obrigado por ter trocado, de ter vindo aqui para a gente trocar esse papo. Sua história é muito motivadora para quem está começando, para quem às vezes também tem essas dúvidas de tomar algumas decisões na vida quando você está numa situação em que você quer crescer. Obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu que agradeço a todos vocês aí e o pessoal do Três Lagos. muito obrigado e que se Deus quiser a gente vai sair dessa crise aí que fala crise, mas não é bem crise não. Passando essa pandemia a coisa vai andar e se Deus quiser todo mundo vai ter o seu espaço e vai estar crescendo. Deus quiser. Ficamos por aqui nosso RCN Negócios. Volta sábado que vem com mais um convidado. Obrigado, até lá. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. O grupo RCN acredita que 2021 é o ano da retomada de toda a cadeia produtiva apos um ano tão conturbado quanto 2020. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. A iniciativa Compra em Três Lagoas visa incentivar a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os nossos empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Apoio Sindivarejo Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas Age Três Lagoas mais empreendedora Prefeitura Municipal de Três Lagoas Desenvolvimento para Todos ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas e SEBRAE A Força do Empreendedor Brasileiro Compra em Três Lagoas Bom pra cidade Bom pra você Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença De segunda a sexta a partir da uma da tarde você pede a sua música e a gente curte bons momentos ouvindo o seu pedido musical no Alô com o Tô de Três Lagoas